Música Aleluia Pra que chorar assim Se você tem vitória Lá na cruz Meu Deus Sabe? Música Pra que dizer não Se pode dizer sim Com seu poder Música Música Eu não olho Espetas Olhando nele Você vai Vencer É o nome de Jesus E você vai Envergar e ter um novo Música Você é o santo do Senhor A vitória Na sua vida A ti também E o nome de Jesus Vai prosseguir A vida do mundo Que tem esse novo poder Ensina agora A noção de Deus E eu te venho Que tem esse novo poder 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 Derrota não é de Deus Pois ele só venceu Nunca me deu Aleluia 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 Level ca da sua canção Amém Comece a louvar E chegou a hora Ele Gus Amém. 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 Amém.